Bom, boa tarde a todos e a todas. Havendo coro regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloque em discussão a ata da segunda reunião ordinária realizada dia 17 de março de 2021, previamente já entregue em seus gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Seguindo a pauta, informamos o recebimento dos seguintes requerimentos. Requerimento de autoria da deputada Luciana Carminati, que solicita a realização de audiência pública para debater sobre a política de assistência social no Estado de Santa Catarina. Em discussão, o requerimento da deputada Luciana Carminati para a realização de audiência pública para debater sobre políticas de assistência social no Estado de Santa Catarina. Bom, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado o parecer. Segundo requerimento de autoria também da deputada Luciana Carminati, que solicita... Ah, não. Que solicita a realização para a discussão e audiência pública tratar do projeto de lei 418, barra 2019, que institui e define diretrizes para a política pública de menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e adota providências correlatas. Em discussão... O requerimento da deputada Luciana Carminati para a realização de audiência pública para tratar do projeto de lei 418, barra 2019, que institui e define diretrizes para as políticas públicas da menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos, e adota outras providências correlatas. A audiência pública, esta que poderá ser realizada em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Bom, algum deputado gostaria de fazer alguma manifestação ou uso da palavra? Não, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, deputado. Não havendo mais assunto para tratar, declaro encerrada a presente sessão. Não havendo mais assunto para chịu. Obrigado.